Fala galera, tudo bem com vocês? Dizem que toda pessoa que quer aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento de software tem que entender um pouco mais sobre padrões de projeto ou design patterns, como você preferir chamar e precisa se aprofundar um pouco mais nisso para entender como funcionam as lógicas de repetição de código e qual o nome que se dá para determinados esquemas e coisas que a gente geralmente reusa e em algumas linguagens tem diferenças de implementação e em algumas outras linguagens a gente costuma usar a implementação clássica dos patterns e bom, onde é que eu quero chegar com isso? Eu queria fazer um convite para vocês eu não sei o nível de conhecimento de vocês em padrões de projeto então eu queria convidar você que é iniciante você que já entende um pouco, já estudou algumas vezes padrão de projeto você que tem uma expertise bem grande em padrões eu queria convidar vocês para a gente poder bater um papo nas próximas lives de Python que vão acontecer então a gente vai fazer uma série em que a gente vai discutir sobre padrões de projeto não necessariamente a gente vai ver os patterns clássicos mas a gente vai tentar discutir um pouco mais sobre algumas diferenças de padrões e onde estão os outros padrões que não necessariamente estão nesses livros então eu queria convidar vocês para a gente fazer uma série de lives de Python que acontecem às segundas-feiras, às 10 horas da noite para a gente conseguir discutir e debater um pouco mais sobre padrões de projeto então fica o convite eu queria lembrar vocês que caso você goste dessa iniciativa e curta padrões de projeto a gente tem uma campanha de financiamento coletivo eu vou deixar ela passando aqui, o link também está na descrição se você quiser apoiar essa iniciativa e se você se sente um pouco perdido, um pouco não tão confiante a gente fala, nossa, mas eu ouvi dizer que padrão de projeto precisa saber um pouco mais sobre orientação a objetos e coisas do gênero, a gente tem uma série, eu vou deixar ela linkada aqui e você pode assistir antes dessa nossa série começar ou pode ir assistindo e tirando suas dúvidas então eu queria fazer esse convite para vocês e dizer que a gente se encontra aí nas segundas-feiras, nas próximas lives e que vai ser muito interessante mesmo se você não souber nada sobre padrões se você já tiver estudado um pouco sobre padrões ou se você é expert em padrões vai ser muito legal ter todo mundo reunido para a gente poder aprender mais sobre padrões de projeto queria dizer que a gente vai sair um pouco além do básico não só as implementações canônicas e que a gente vai fazer isso em Python porque é a live de Python então rever os patterns em estruturas dinâmicas as linguagens que não são estaticamente tipadas ela traz um grande desafio e a gente vai tentar revisar e olhar por todos esses conceitos e tentar entender um pouco mais sobre padrões de projeto tanto em linguagens clássicas que são os patterns que são implementados em C++ e Java a gente tentar dar uma passada nelas mas com as suas implementações em linguagens dinâmicas então fica o convite aí para você se você tem interesse em escutar mais sobre isso você pode se inscrever aqui no canal você pode apertar a sinaleta, eu gosto de chamar para que você possa ser notificado quando os próximos vídeos acontecerem mas seria ótimo se você conseguisse acompanhar isso ao vivo com a gente então é isso jovem, muito obrigado e a gente se vê aí nas próximas lives e discutindo sobre padrões de projeto muito obrigado e até a próxima e aí